Muitos profissionais preferem chumbar as grapas, deixá-las secar e depois colocarem as pedras, tá? Nós já fazemos tudo junto porque é mais fácil de ajustar. Se uma grapa estiver um pouco fora do lugar, você ainda consegue ajustar, fazer um ajuste na hora pra ela selar nas pedras, porque ela tem que ficar totalmente encostada nas pedras. Ela não pode ficar com folga, tá? Então, nós já fazemos tudo junto, já colocamos as grapas, colocamos as pedras, fazemos os ajustes, fazemos o calçamento das grapas e deixamos secar tudo ao mesmo tempo. E aqui tem um detalhe muito importante. Por onde começar a instalação do conjunto? Nós sempre, primeiro, calculamos o espaço em que cada pedra vai ocupar no ambiente, começamos pela área da pia, que é a área molhada, já colocamos ela no lugar e depois nós começamos a colocar as outras partes, que são as partes secas. Por quê? Porque a pia é a pedra que recebe a parte seca por cima. Então, nós precisamos primeiro colocar a pia, pra que quando colocarmos a parte seca, ela encaixe em cima, como vocês estão vendo nessa emenda da área seca da área úmida, ela faz um encaixe. Então, nós precisamos primeiro colocar a área molhada, que é a pia, depois colocarmos as áreas secas. Depois de todas as pedras colocadas, já ajustadas, tudo calculado, aí é só escorar e deixar secar. E aí E aí E aí E aí E aí